Fala galera, beleza? Hoje, vamos dar aquele dia de princesa pro XJ O XJ tá imundo, tá muito sujo Pra cá, é verão, mas é inverno ao mesmo tempo Então chove quase todo dia Então ele precisa daquele grau, daquela lavagem E hoje eu vou tá levando lá Lava jato num brother meu Que ele abriu Então assim, vou dar esse apoio lá pra ele E dá um grau no XJ porque ele tá precisando Hoje é o dia de princesa Vamos pra cima Se você já gostou do vídeo Já gostou do título do vídeo Deixe seu like Se não é inscrito, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis Tamo quase lá Sei que é por aqui Tem que dobrar aqui É uma dessas Essas duas aqui Tá livre de moleque E aí mano Cheguei Pedreira Perdeira Perdeira o clube Joga onde? Joga ali? Joga aqui? Já é Bora Chega Olha o efeito Olha o efeito Tomate A moto de azul ficou branca agora A moto de azul ficou branca agora Na neve A moto de azul ficou branca no power red branca É doido É doido Detalhe aqui pra você O detalhe do trabalho da galera aqui Tudo que vai fazer da melhor forma que eu li Depois vocês vão ver o resultado Como ficou a motoca aí Ficar brilhando E a espuma que tava faltando É, a espuma que tava faltando agora tem né mano Agora tem de sobra Aparece eu lavando lá A luz lá de casa Deixou tudo branco lá Vuvu Acho que a FG6 também não esquentava muito Mano Ó e outra coisa O motor da 10V a mais é melhor É A FG dava para onde? Ah eu sei, eu sei O motor O motor é elástico O motor é elástico A FG? É Tu pode esticar mano Ele responde Vuvu Vai embora A FG6 ela 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 achou Teve um cara que tentou passar Eu vi um vídeo do cara tentando passar dela Numa avenida Mas São Paulo Aí ele passa Aí o cara que tava na FG6 parava Era uma FG6 contra quem? Contra uma Ronald Contra uma Ronald Aí a Ronald passava Depois ele ia buscar Que acelerável Do caramba E a FG6 tem aquela Que né São duas descargas lá atrás né Embaixo do banco né Embaixo tinha assim É Imagina pro garupa Ficar segurando ali Eu acho que não segura não né Viu o meme que tem É na frente É na frente né O cara tá aqui na garupa Viu o que vai segurar aqui É segurar Já vi Já vi Já vi Não deve atacar Mas deixa esquentar Já se que ficou Foi os dedos dele lá mano E pior que é Tem moto que tem aquecedor de mão né Nessa BMW né As Tiger As Tiger Tem aquecedor de banco de mão É que é muito Pra cá mano Isso não serve muito não Pra cá é quente pra caramba Tem que ser respirador Tem que ser respirador de mão pra cá É que é muito doido Eu já vi uma F16 de perto Cego muito firme É só que ela é Eu acho que ela é mais comprida né Não Só não tá lendo Não mas tem a cinza pô A cinza fosca É a última agora também que saiu né É mano Eu nunca vejo a cinza mano Foi até É Não mas aquela preta lá é 2015 né 2015 de 2014 por aí Eu acho bonito aquela Aquela branca Modelo Edição especial Que é igual a do Mike Obrigado Aquela é bonita também É aquela é top Topzeira Acho muito firme Só de cartão Esse mês eu paguei Só de cartão Paguei R$2.900 Não sei o que porra é essa Vou parar de usar porra desse cara Mano Quebra esses teus cartões Vai só no Pix O resto eu vou fazer Se quiser comprar alguma coisa Foi R$2.700 Aliás tem o cartão da minha mulher Que eu paguei mais mil e trezentos Pra ela Só de cartão R$4.000 de cartão Credo Ó tá vindo Olha aí ó Só o barulho de uma Tá ouvindo? Ou é na música? É na música É na música Qualidade total Vou deixar aqui na descrição Aqui O Instagram dos moleques Aqui Pra vocês colarem aqui Fazer sua lavagem Agendar aí Fazer sua lavagem Olha como ficou mano Top pai Top Super recomendo aqui mano Vai tá no story aí Marcado O O rapaz aí Que faz o trabalho aqui Só o filé mano Tamo junto Que gostou do vídeo aí Curte Comenta aí E compartilha Porque É nóis Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL